Olá, eu sou a Fatinha Carvalho Rocha, estou aqui novamente para vos falar sobre o programa Isto e Aquilo. O programa Isto e Aquilo é transmitido através da virtual web rádio, a rádio online que existe onde quer que haja internet. A virtual web rádio transmite diretamente da Flórida. Eu ainda não tive o gosto de ir à Flórida, continuo a transmitir por cá, pela ilha de São Miguel. O programa Isto e Aquilo é um programa semanal, transmite ao sábado, normalmente às 20h, Horas dos Açores. Mas como a hora mudou, eu não sei se estou a dizer uma grande asmeira, mas eu creio que esta semana o programa Isto e Aquilo terá início pelas 21h, Horas dos Açores. Vamos ver então o que é que nos traz o programa Isto e Aquilo desta semana. No primeiro tema, diz-nos, sintomas indicativos do acompanhamento de espíritos perturbadores. Sobre este tema, que se já se falou em programas anteriores, vamos debruçar sobre alguns casos de presença de espíritos perturbadores, Segundo estudos espirituais, fala-se de espíritos menos esclarecidos, espíritos perturbadores, os quais não aceitam a evolução espiritual e nos acompanham através das afinidades existentes com o intuito de sugarar as nossas energias. Mas como saber se estamos ou não acompanhados espiritualmente? Fomos pesquisar e recolhemos algumas coisas através de um grupo chamado Vibrações e Preces Espíritas no Facebook. Bem, quando se fala nesses temas, mais concretamente em Vibrações e Preces Espíritas, Eu, como técnica de saúde, penso sempre que isso se trata de uma grande esquizofrenia. Isso porque eu, enfim, sou um pouco mais cética e algumas coisas custam-me, de facto, a entender. E, às vezes, penso, como muita gente, pensa como eu, que isso será indicativo de algum acometimento no ser humano de doença mental. Mas também sabemos que há pessoas que não têm qualquer tipo de doença mental e que fazem referência a esse tipo de situações. Bom, como seres pensamos que nós somos, nós devemos equacionar tudo e pôr todas as hipóteses em cima da mesa, discutir os assuntos e tentar perceber o que é que cada um tem para dizer sobre isso. Não é um tema fácil, não é uma tarefa fácil, falar sobre isso. As pessoas mais antigas dizem que, em relação a essas coisas, nós não devemos querer, mas também não devemos duvidar. Eu sempre vi isso. Mas eu realmente tenho as minhas crenças e as minhas dúvidas e há coisas que põem a causa. E sobre isso, há muito mais coisas que poderia dizer, mas, sinceramente, eu acho que é melhor nós ouvirmos o que se terá para dizer no programa Isto e Aquilo desta semana, porque, com certeza, haverá opiniões muito mais interessantes do que aquilo que eu tenho para dizer sobre isso. O segundo tema, há um tema não menos importante do que esse, não menos engraçado do que esse, e que fala sobre invenções portuguesas que conquistarem o mundo. De facto, durante toda a nossa história, os portugueses foram tidos como um povo que inventa e inova. Os portugueses, onde quer que vão, e há portugueses espalhados por este mundo de Deus, até mais não, sempre foram um povo que deixaram boas impressões e que fizeram a diferença. Claro que não serão assim todos, há alguns que até nos envergonham um bocado, mas a maior parte dos portugueses, aonde quer que vá, é um povo querido, é um povo bem-vindo, porque, de facto, os portugueses são persistentes trabalhadores e têm um pouco a cabeça, pensam, inventam coisas, inovam coisas, e têm criado muitas coisas que têm ajudado muito a humanidade ao longo dos anos. Há coisas extremamente interessantes que o texto nos fala sobre coisas que foram inventadas pelos portugueses, mas há uma coisa aqui que me chamou particularmente à atenção. A bola de espuma contra o vento para microfones. E isso fez-me lembrar logo a nossa colega Luísa Lelaial, que colabora connosco no programa Isto e Aquilo, e que gosta muito de fazer vídeos. Mas ela diz que às vezes fica triste, porque o resultado dos vídeos dela não são como ela desejaria, porque sente-se muito o barulho do vento. Mas parece que com essas bolas de espuma, contra o vento para microfones, isso já não acontece. Portanto, a partir de agora, eu não conhecia bem essas bolas de espuma. Eu já tinha visto pessoas a gravar com os microfones, com umas coisas ali à volta, tipo uns pelos, mas eu não fazia ideia daquilo que era. E realmente, agora, a nossa colega Luísa Lelaial já não tem motivo para não filmar ao ar livre, porque usando essas bolas de espuma, com certeza, que os vídeos dela vão ficar um primor, Luísa Lela, um primor. E eu vou ver se arranja-me para mim, porque eu também gosto muito de filmar as nossas ricas e maravilhosas, verdejantes paisagens. Vou arranjar-me para mim, vou ver se consigo. Há muitas outras coisas que se fala aqui de invenções feitas pelos portugueses. Há coisas giríssimas, mas vamos esperar para sábado para saber sobre que invenções foram essas, ou são essas, que os portugueses queriam tão facilmente, e que ajudam a tornar o dia-a-dia muito melhor. São coisas interessantes. Há, mas há aqui ainda um outro aspecto que eu podia-vos falar, que me chamou também a atenção, por serem muito sujentes. Os portugueses inventarem o papel higiênico preto, inventam-no, assim, muito mais para o estrangeiro do que em Portugal, mas os portugueses já que inventarem o papel higiênico preto, e depois criaram outras cores. Engraçado, para que será que as pessoas querem o papel higiênico preto? Normalmente, a gente, quando eu falo em papel higiênico, é branquinho. E se calhar é papel higiênico preto, quando se, enfim, faz a limpeza do sim-senhor, não aparece nada lá no papel, e assim as pessoas não ficam enjoadas. Se calhar é isso, não sei. Ou foi uma maneira de ganhar dinheiro. Mas se calhar a outra é a mais adequada. Terceiro e último tema. Rita Lee. Rita Lee, mais uma vez, dizendo muito. É isso que nos diz o tema. Rita Lee, como sabem, é uma artista brasileira, que, quando abre a boca, bota para quebrar, como dizem os brasileiros. Ou então, quando ela tem alguma coisa para dizer, ela diz mesmo, e põe a boca no trombone. E, dessa vez, o que é que, então, a Rita Lee disse? Dizendo muito. A Rita Lee, nesse tema, fala das mulheres. Fala das mulheres e de uma experiência que ela viveu quando era jovem em relação a outras mulheres. Ela fala dessa experiência, e essa experiência não fala nada mais, nada menos, do que as condições de subjugação a que as mulheres sempre foram sujeitas ao longo dos tempos. Muito mais naquele tempo, quando ela era jovem, do que hoje em dia. Mas, também, nós sabemos que, hoje em dia, em determinadas sociedades, e até a parte de nós, muito perto de nós, ainda existe muito preconceito em relação à vida e ao instituto da mulher. E há pessoas que têm pensamentos sobre as mulheres, que são coisas, enfim, que há de bradar aos cérebros. Felizmente, muitas dessas ideias preconcebidas, muitos desses preconceitos vão desaparecendo, mas, infelizmente, ainda existem sociedades onde as mulheres são vítimas de muitos preconceitos que já não há motivo de haver, mas, infelizmente, as pessoas ainda veem as mulheres de uma maneira, versão de negativa, e, enfim, obrigam-nos a fazer coisas que há de bradar aos céus. E há, justamente, uma história mais ou menos parecida com essa que a Rita lhe conta. Quando ela era jovem, ela fala, enfim, de uma vizinha que terá sofrido muito nas mãos da família para, enfim, manter o estatuto de mulher pura e casta que era aquilo que se enfim, que se preconizava naquela altura e ainda hoje em dia se defende em sociedades que não veem as mulheres como um ser humano, com capacidades de pensar e de agir, mas como um mero objeto. E são, mais ou menos, esses os temas desta semana. Como veem, são temas difíceis de abordar, complexos. São coisas, enfim, que são importantes falarmos sobre elas e temos que estar despertos para desmiscificar um bocadinho coisas que, enfim, nos parecem esquisitas ou não. Vamos ver o que é que se diz sobre isso no programa desta semana. Um beagem a todos.